Hoje eu trago muitas novidades aí do Fênix Zino. Pra quem não sabe, ele já foi listado e já está dando pra negociar na Azebit, ou na Asbit, como vocês preferirem. E tem muita novidade legal chegando aí. Se você quiser acompanhar quais são essas novidades, vem com o Gauchão! Fala, Gauchada! Pra lá de bagual, pra lá de especial, o Gauchos está aqui novamente com vocês e hoje a gente quer, como sempre, estar trazendo aí notícias bombásticas da Fênix Zino. A gente sabe que ele teve o seu mega lançamento na Pink Sale com sucesso. Foi lançado o seu token listado ali na Pocon e na Pancake Swap. E agora, recentemente, a gente tem diversas notícias muito boas sobre o projeto, possibilitando aí ele estar dando mais uma alavancada. Mas antes de a gente estar falando aí do projeto do Fênix Zino, peço vocês novamente que dê aquela força pro Gauchão. Se inscreve no canal aqui, dê a força pro Gaucho, ative o sininho de notificação pra vocês estarem a par das notícias e novidades que tem no canal do Gaucho. Tem mais delongas aqui, a gente tem diversas notícias aqui no Twitter sobre o Fênix Zino, sobre a Fênix. Atenção a todos os entusiastas, o mercado de negociações está ativo aí agora na Azebit. Então, vocês já podem estar vindo negociar aí na Azebit. Temos aqui, além, logicamente, da Exchange Pancake Swap. Você pode estar negociando nela, como eu já tinha havido mostrado e falado pra vocês. Temos também aqui na Pocoin, onde aqui ele teve seu lançamento. A gente sabe que quando tem o lançamento, logo após o lançamento ele tem as suas quedas. Tem seu pump e depois o dump. E ele está lateralizado. Qualquer notícia aí pode estar fazendo esse token aqui subir novamente. O mais importante aqui é que ele foi listado na Azebit, que vocês já podem estar negociando. Na Azebit aqui, o par de negociação é Fênix barra USDT. Já está liberado, como prometido. É uma das notícias e novidades que o Gaucho tem pra estar trazendo aí. É a listagem na Azebit. E não para por aí. A Fênix tem diversas outras novidades aqui. Falando um pouco sobre o seu KYC, suas auditorias aqui. Trazendo muito mais confiança para todos vocês que vão estar investindo. E uma notícia muito esperada. Eu, inclusive, estava esperando aí, ansiosamente, por essa notícia. Enviamos nosso aplicativo para análise no Google Play e na App Store. Estamos aí disponível em breve. Em breve, eles já querem estar com o seu aplicativo funcionando aí nos celulares. Isso aí, com certeza, vai dar mais uma explosão. Então, fiquem ligados que eles só têm notícia boa do projeto. Teve seu lançamento ali, tudo certinho, tranquilamente. Aqui fala, o monstro está acordando em breve. Você pode estar ali no contrato. Ele tem segurança. E para quem ainda não sabe, pessoal. Vocês têm que vir aqui na Pink Sale e dar o CLAY nos seus tokens. Dando o CLAY aqui, vocês vão pagar a taxinha. Ele vai ir para a sua carteira e vocês já vão poder estar negociando aqui nas exchanges. Tanto aqui na Azebit, como na Pocon e na PancakeSwap. Então, não esqueça que é muito importante para vocês que ainda não fizeram CLAY. Muita gente ainda não fez. Porque se vocês não derem CLAY aqui, vocês vão estar deixando o seu token parado e não vão poder estar negociando. Então, não esqueça que é muito importante para vocês. E, logicamente, lembrando vocês aqui que eles têm o selo de segurança, SafeU Audit. Eles são auditados. E tem seu KYC. Ele é um tokenzinho deflacionário aí que vem com bastante novidade. Uma delas aí, como eu falei para vocês, é a listagem na Azebit. E aqui, né, o nosso aplicativo que está para sair. Então, fiquem ligados que esse token pode explodir a qualquer momento. Para quem não sabe, muita gente perguntou, Gaúcho, onde eu vejo mais informações aí sobre o projeto. Se vocês quiserem se dar por sua própria conta ali, temos o papel branco. Vocês entrando aqui, ele tem aqui o papel branco, a white paper, que a gente conhece. Que aqui fala tudo como funciona o projeto, sobre as NFTs, sobre a própria swap que eles estão desenvolvendo aí. E já vai estar disponível para todos vocês, logo vai estar saindo para celular. Então, é só notícia boa aí que tem no projeto. O projeto está com um andamento muito bom, muito legal ali. Estão se empenhando para estar trazendo melhor para a comunidade. Temos aqui o roadmaps, o roteiro deles, né. Eu peço que vocês vêm aqui, dêem uma olhada. Já passou aqui a fase da Pink Sale, do lançamento do site e tudo mais. A fase 2 aqui, que eles estão com o marketing agressivo. O listagem na CoinMarket Capcom Gecko, que já está sendo encaminhada. E a fase do lançamento da expansão da swap. Vai estar entrando, então, aqui na fase 3, o aplicativo e as outras listagens. Muitas listagens que eles querem estar trazendo aí para a gente. Então, o projeto está bem legal, pessoal. Peço que vocês vêm aqui, dêem uma estudada. Entrem na comunidade, que é muito importante lá. Tem notícias diretas sobre listagem. Pode estar vendo que constantemente o Twitter deles aqui é bem movimentado. Inclusive aqui falando sobre a Azebit, a listagem na Azebit. O que eu queria estar trazendo um vídeo bem rápido para vocês aí. Dessas novidades aí que a Fênix vem trazendo aí constantemente para todos vocês. Quem investiu aí, fiquem ligados aí nos seus tokens. Analisem o gráfico ali para vocês poderem estar fazendo ótimas negociações. O projeto tem muita coisa ainda para estar sendo desenvolvido. Ele está recém no começo. Tem muita água para rolar. E a gente está no projeto juntamente com vocês aí. Então, fiquem ligados que a gente vai estar trazendo aí conteúdo seguidamente aí da Fênix. Vindo para vocês se manter mais informados. E o mais importante aí que o Gaúcho quer pedir. Se inscreva no canal do Gaúcho. É apenas aí dois minutinhos que vocês vão lá. Vão se inscrever, curtir, comentar o conteúdo do Gaúcho. E se vocês quiserem que o Gaúcho traze algum outro projeto aí do canal do Gaúcho. Deixem nos comentários também ali. Que a gente vai estar lendo aí, olhando com carinho. E vai estar analisando projetos que vocês da comunidade possam estar indicando. Que vocês têm interesse de estar conhecendo. O Gaúcho vai estar fazendo aí com o maior prazer. Quero agradecer a todos vocês. Desejar um mega, um forte abraço aí. Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Gaúcho. E até a próxima.